Olha, nós mostramos ontem no Balanço aquela imagem impressionante, acho que a gente foi a primeira emissora a mostrar, não foi, Cláudia? A mala do dinheiro? Mostra aqui, olha isso, gente. Isso é uma das coisas mais chocantes, terríveis e alguém vai ter que pagar por isso, por esse dinheiro todo. Não é possível que isso aqui vai ficar em branco. Sabe essa imagem impressionante das malas e caixas lotadas de dinheiro no apartamento em Salvador? Terminou a contagem, 51 milhões de reais em casa. O cara vai falar o quê? Ah, eu estou me preparando para sair para o feriado? É para comprar umas coisinhas no feriado? 51 milhões em espécie. Dinheiro que está sendo atribuído ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, porque o apartamento foi usado por ele, pertence a um amigo do ex-ministro e a polícia investiga de onde teria vindo todo esse dinheiro. Roda a reportagem com novas informações, a origem do dinheiro, da onde veio, passou pelo banco? Essas cédulas passaram pelo banco? É dinheiro ilícito? O que está acontecendo, minha gente? Enquanto isso, no nosso país, o governo fala que não tem dinheiro que tem que cortar aqui, tem que cortar ali, e a gente está vendo 51 milhões na sala de um apartamento? Roda a reportagem nova, por favor. Foram oito malas e seis caixas de papelão cheias de dinheiro. Segundo a polícia, o apartamento vazio, de 90 metros quadrados, era usado como um depósito de dinheiro vivo. O imóvel pertenceria a um amigo de Gedel Vieira Lima, identificado como Silvio Silveira. A apreensão faz parte da Operação Tesouro Perdido, que investiga desvios da Caixa Econômica Federal no período em que Gedel Vieira Lima era vice-presidente do setor de pessoa jurídica, entre os anos de 2011 e 2013. Segundo a polícia, uma ligação anônima denunciou a movimentação de entrada e saída de caixas no apartamento vazio. Gedel segue cumprindo prisão domiciliar em um condomínio localizado a pouco mais de um quilômetro do apartamento, sem monitoramento da justiça, já que não existem tornozeleiras eletrônicas na Bahia. O ex-ministro foi preso no dia 3 de julho, acusado de pressionar a mulher do doleiro Lúcio Funaro, preso há um ano na Operação Cepsis, a não fazer delação premiada. No dia seguinte, foi levado para o presídio da Papuda, em Brasília, mas conseguiu o benefício de cumprir a pena em casa 11 dias depois. O síndico do prédio não quis gravar entrevista. Esse morador do apartamento da frente diz que o imóvel estava sempre vazio. Ninguém foi aqui, não. Nunca havia aberto. Olha, eu estou vendo aqui, gente. Me dá a imagem do pessoal contando o dinheiro. Lombardi, R$ 51.030.866,40. Dá uma olhada. 14 horas para contar o dinheiro. Olha, eu estou curioso em saber o que esse senhor vai falar, o que o dono do apartamento vai falar. De onde veio esse dinheiro? Como foi obtido esse dinheiro? Ah, vendi um apartamento. Tudo bem. Quanto era o apartamento? 5 milhões. 10 milhões. Ah, eu vendi um iate. Quanto era o iate? Bom, mas precisa mostrar. Tem que provar. Claro. A origem. Essa foi a maior apreensão de dinheiro vivo feita pela Polícia Federal. Agora, esses mais de 51 milhões ficarão depositados em um banco, em uma conta judicial à espera de uma decisão da Justiça. Se ficar comprovada a ligação com o ex-ministro Geddel Vieira Lima, ele terá que comprovar a origem do dinheiro. Olha lá, quatro máquinas contando. Essas mocinhas aí, ó. Estão com os dedos gastos ali. Eles ficaram seis horas contando esse dinheiro. Seis horas. Olha aí, ó. Tá aí, ó. A defesa de Geddel Vieira Lima e a família do ex-ministro não se manifestaram até agora. Tentamos contato com o Silvio Silveira, dono do apartamento, mas ele não nos atendeu.